Opa! Opa! Cadê vocês? Achei vocês! Vocês que tem que me achar aqui, ó, no especial. Bota a música italiana aí, ó, porque hoje os produtos são pra quem curte uma massa italiana. Tutti buonadette! Olha aqui, ó, primeiro eu vou falar do azeite de oliva extra virgem. Eu queria exatamente esse aqui, o La Violeteira. Você leva 500ml, mas você tá pagando 470ml, com um preço especial de R$ 16,99, centavinhos aqui no especial. Mas aonde que eu vou usar este azeite de oliva? Nesta massa deliciosa, talharim da Confiance. Massa colonial, pacotes com 400 gramas a R$ 4,99, R$ 4,99. E também você pode temperar, colocar junto estes aspargos brancos Marcol. Olha só, aspargos brancos inteirinhos, 205 gramas a R$ 9,85. Este é aquele supermercado onde você encontra realmente tudo o que você precisa. É o Speciale. Compre na rede Speciale. Tem essa loja aqui no centro da cidade, na 511, em frente ao Atlântico Shopping. Tem a loja da 4ª Avenida, tem o posto Speciale Alto Emporium. Tem a loja de Itajaí, também de Grande Florianópolis. É Speciale, especial como você!